Paz do Senhor a todos! Passando aqui para gravar um convite mais que especial para você. Eu quero te convidar a ler a Bíblia comigo em um ano. Eu comecei hoje uma leitura anual da Bíblia e nós vamos ler a Bíblia durante um ano. Na verdade, dá quase um ano. Em 350 e poucos dias, mais ou menos, termina. Como é que é essa leitura, pastor? É uma leitura anual que eu faço, que eu chamo de Salmo 23. Porque nós lemos 23 capítulos por semana. É 3 capítulos apenas por dia, no sábado 4 e no domingo 4 também. Daí dá o total 23 capítulos por semana. Nós fazendo isso, a gente lê a Bíblia em aproximadamente 350 e poucos dias. Um pouco antes de um ano, nós acabamos de ler a Bíblia. E eu quero convidar você. E dessa vez eu fiz diferente. Eu já levei milhares de pessoas. Você não ouviu errado. Milhares de pessoas a ler a Bíblia nos últimos anos. E eu sempre fazia um grupo no WhatsApp para nós lermos a Bíblia juntos e eu dava aonde nós íamos ler. Essa vez eu fiz diferente. Eu gravei a leitura para você. E você vai ter duas opções. Tanto ler a Bíblia, ou melhor, ler e acompanhar o áudio que eu fiz da Bíblia. Ou o dia que não der, que você estiver muito atarefada, você vai poder, no seu carro, lavando a sua louça, ouvindo a leitura também. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Romanos 10, 17. Então, você vai ter a opção de ler comigo, acompanhando. E às vezes, quando não dá, você pode ouvir a Bíblia e não perde a leitura. E se você fizer a leitura comigo, eu quero que você deixe todo dia o seu comentário lá. Leitura concluída. Mais um dia vencido. Porque os que fizerem isso durante um ano comigo, eu, no final da leitura, eu vou pedir o seu endereço no particular. E você vai me passar o seu endereço e eu vou mandar para você um lindo diploma que você concluiu a Bíblia em um ano comigo. Você leu a Bíblia com o homem Bíblia. Olha que benção. Em um ano, você leu a Bíblia comigo, eu vou mandar um lindo diploma para você. Se você sabe, alguém que quer ler a Bíblia, compartilha esse vídeo também. Eu vou deixar aqui no vídeo, embaixo, o meu canal no YouTube. E a playlist, vai ter uma playlist. Você vai lá na playlist, vai estar lá a leitura, que você tem que ler. Eu vou deixar aqui embaixo. Para os que eu mandar pelo WhatsApp, eu já vou deixar até o link logo após. Tá bom? Mas quem estiver vendo de outra maneira, vai estar aqui embaixo no vídeo. Você vai lá no meu canal, vai na playlist e vai estar lá a leitura anual da Bíblia. Hoje eu já gravei a primeira leitura. Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3. Tá bom? Você pode ir lá e já garantir a leitura de hoje. Então, se você quer fazer isso, se você quer ler a Bíblia, é uma ótima oportunidade. Não tem coisa melhor do que ler a Bíblia. Então, vamos ler a Bíblia. Tá bom? E você vai ter o privilégio de poder ler comigo a Bíblia todinha. Tá bom? Deus abençoe você. E eu te aguardo lá na leitura, em nome de Jesus. Fica na paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.